O preço da conta de luz subiu e deixou milhões de brasileiros endividados. Aqui no DF, tem uma tarifa social que oferece descontos de até 65%. Quer ver? O Márcio Freire preparou uma reportagem pra gente. Lady Anne, que mora no Paranoa Parque, está com as contas de luz atrasadas desde 2020. Ela fez o parcelamento do débito em 18 parcelas de cerca de 180 reais. Mas virou um sufoco pagar porque está desempregada. Na época eu fiz o parcelamento, foi em 2020, né? E surgiram novos débitos e eu não tinha terminado de pagar esse parcelamento. Tive que fazer um novo parcelamento. Tive que dar uma entrada. Foi no final de dezembro de 2020, eu fiz um novo parcelamento. Paguei um valor de entrada que foi quase mais de mil reais que eu paguei. E consegui parcelar. E estou pagando hoje o parcelamento mais o consumo da minha conta. Ela conta que no tempo da SEB pagava 70 reais em média por mês. Com a mudança para a Neo Energia, o valor saltou para 135 reais. Eu troquei chuveiro. Toda noite quando eu vou dormir eu desligo tudo. Desligo a televisão. Ferro de passar aqui em casa é muito raro usar. Ferro de passar aqui em casa. Se eu faço uso do micro-ondas, eu desligo. Se eu faço uso do forno, eu desligo. A única coisa que fica conectada aqui durante a noite é a minha televisão, não. Que é a minha geladeira. Mas de restante eu desligo tudo. Agora veja a situação da Cláudia. Quando a luz dela foi cortada, eram 22 boletos de energia atrasados. Já são oito meses no escuro. Meu débito é R$ 2.886 que eu devo para a Neo Energia. Se eu for parcelar, vai para R$ 4.506. E a parcela de quase R$ 400. A esperança de quitar a dívida de quase R$ 2.900 ela não tem. Sem emprego e com um filho de 10 anos, ela se sustenta com bicos. Mas não tem nada na geladeira para comer. Por aqui, a luz no fim do túnel é essa do Lampião de Pilha. O Lampião é que salva, né? Nessas horas. Porque aí a gente não fica no escuro. Mas aí a gente... Não é só isso, né? Tem a geladeira, que a gente perde muito alimento aqui. Se a gente compra um alimento, você tem que comer na hora. Se você comprar um leite, você abre a caixinha. Se você não tomar tudo, você perde. Dados da Neel em 2021 mostram que mais de 60 milhões de brasileiros e são endividados por causa do preço da energia. 22,44% de todos os consumidores residenciais tiveram a conta atrasada pelo menos um mês. Com a falta de dinheiro para o pagamento, as famílias correm o risco do corte de energia elétrica que voltou a ser permitido em outubro do ano passado. De acordo com as regras estabelecidas, o consumidor deve ser avisado com pelo menos 15 dias de antecedência e não existe uma quantidade mínima de faturas em aberto para o corte acontecer. A Neo Energia Brasília oferece condições facilitadas para os consumidores classificados na tarifa social de energia elétrica. Hoje, o consumidor inadimplente pode parcelar suas contas com no mínimo 15% de sinal e até 11 parcelas que serão cobradas nas próximas faturas de energia elétrica. Para aqueles clientes com renda familiar de até meio salário mínimo cadastrado no Cade Único que recebe algum benefício do governo federal, está disponível a tarifa social de energia elétrica que oferece desconto de até 65% nas suas contas de energia. Ajuda, né gente? Essa ajuda é bem-vinda. Consulta aí, você que ficou na dúvida de como fazer parte desse benefício, receber um desconto na conta de energia. Qual que é? Ah, meu diretor está falando. Pesquisa tarifa social. Dá um Google lá, pesquisa tarifa social, que você vai saber o passo a passo como fazer, tá bom?